E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Peter do canal, o Peter Gameplays. Bom, vim trazer o jogo aí de strength, Deluxe Edition, jogo aí fornecido pra gente aí pela Rata Laika e o site WoW. Se possível se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos aí, beleza? Então antes da última vez eu parei aqui, esse jogo é bem legal, é um jogo de terror. É um jogo de terror em 8 bits, praticamente, em 2D ali, muito maneiro. O jogo realmente assusta bastante, ele mexe bastante com coisas psicológicas, muito louco. Como vocês podem ver aí, eu recomendo bastante, ele tá em promoção aí por R$12,50 na PSN e na Xbox Live. Também tem para Nintendo Switch, eu não sei quanto tá custando esse jogo, mas é um jogo bem bacana aí, bem interessante. Recomendo demais aí. O jogo de Stint. E é um jogo de terror aí que mexe bastante com o psicológico, o som do jogo é sensacional. Não julgue muito pela aparência do jogo, o jogo é bem bacana. Recomendo demais aí, mais um jogaço aí da Rata Laika. Eu gosto dos jogos da Rata Laika, a gente que alguém vem e fala, pô, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu me amarro, cara. Eu gosto bastante. Eu acho um jogo bem bacana. Algo errado não está certo. Eu vou entender qual é essa máquina caça-níquel ali, mano. Eu vou ativar esse cogumelo muito louco aqui. Ali tem um buraco Marotex. Está fechado. Lá vamos nós. Não deu tempo. Sacanagem. Mas e você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho aí para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like maroto aí. Seu comentário para a gente entender seu feedback. Caso não goste do vídeo, pode deixar seu dislike aí de boinha aí. Vamos tentar aqui mais uma vez atravessar ali. Aqui tem que esperar acabar mesmo. E aí começa a saga do negócio. Que droga. Não consegui. E é isso aí, galera. Esse aí é o jogo The Stink. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like maroto. E, caso não goste do vídeo, deixe seu dislike aí de boinha, beleza? Então, esse aí é o The Stink. Recomendo aí. Está R$12,50 na promoção aí na PSN e na Xbox Live. Não sei quanto está custando no Nintendo Switch, mas também tem para o Nintendo Switch. E é um jogo que eu gostei bastante. Ele tem uma atmosfera bem bacana. O efeito sonoro dele é muito perfeito. E é bem legal, recomendo aí pelo preço do jogo aí, porque ele é bem baratinho. É um jogo bem legal. E, galera, consegui passar, hein? O jogo é muito louco, mano. Calma aí, que eu vou tentar fazer uma parada meio suicida ali. Tinha que vir até essa porta aqui. A porta é longe para a Dedéu. Bom, galera, eu vou encerrar o vídeo. Muito obrigado por quem gostou. Recomendo aí The Stink da Rata Laika. Aquele famoso Aplatina Rápida. Então, valeu, galera. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.